Você quer tunar seu carro? Nossa repórter pesquisou quais as restrições do DETRAN. De olho na telinha! Pensou em tunar o carro? Então corra principalmente para a resolução 292 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, para ver quais são as restrições e também quais as alterações que precisam tanto da vistoria do DETRAN como do certificado do Inmetro. Mas as principais limitações a gente já adianta por aqui. A principal dúvida é sobre rebaixar. De acordo com a resolução 479 de 2014, a suspensão pode ser tanto fixa como a A e a altura mínima é de 100 milímetros, não podendo o pneu encostar em nenhuma parte do veículo. E falando de pneu, ele não pode mexer em nenhuma hipótese no diâmetro, só no perfil, que é exatamente a altura. Então você pode mexer o aro, mas não pode mexer na largura. Quanto ao motor, a alteração de potência e cilindrada só é permitida até 10% a mais que o original. No caso da cor do carro, é considerada alteração quando muda mais de 50% do veículo, excluindo as áreas envidraçadas. Todas as alterações, seja spoiler, aerofólio ou outros acessórios, precisam passar pela vistoria do DETRAN, que custa R$ 78,88. Além disso, há um custo para a alteração das características do veículo, por R$ 51,28. E pela alteração de dados, o valor é de R$ 35,50. Para mais dúvidas, entre em contato com o DETRAN. Tchau.